Fala galera aqui do Cordas em Música, eu sou o Vavá e estamos dando início a nossa primeira aula de luthieria. E como foi combinado no vídeo anterior, nós vamos estar dando algumas dicas de como limpar o seu violão clássico, de forma simples e correta. Bom gente, a gente está falando sobre um instrumento tradicional, mas é claro que essa dica serve também para o seu violão com corda de aço, sendo que haverá uma diferença de limpeza de cordas. Mas 90% das dicas que serão dadas nessa videoaula vai servir para você que tem um violão folk ou jumbo, ou seja, o violão de cordas de aço. Ok? Bom gente, agora a gente vai estar falando sobre o material que a gente vai estar usando na limpeza do violão. Nós temos aqui um material simples que você encontra em mercados comuns. É um lustra móvel básico, tá? Esse vai ser um dos materiais que a gente vai estar usando na limpeza desse violão aqui. A gente vai estar usando também um pincelzinho de seda. Olha só, você pode comprar um mais larguinho, então você pode estar usando esse pincelzinho aqui. E a gente vai estar usando também uma flanela. Uma flanelinha que você pode estar comprando também no mercado. Uma flanela simples, tá? E talvez você se pergunte, eu não preciso de um material específico para a limpeza do instrumento. Você pode comprar, você pode comprar um material da Dunwop, você pode comprar um material da Gibson, da Fender. Mas eu acho que não há necessidade de você se tornar refém de uma indústria. Você tem perto de sua casa um material simples, barato ou dentro da sua própria casa. Você pega, por exemplo, um óleo anticorrosivo, você pega um contact matique, você pega um óleo de máquina. Isso são tudo coisas que você encontra dentro da sua casa ou no mercado bem próximo. Bom, gente, a gente vai estar usando um pincelzinho de seda para a gente começar essa limpeza. Como esse instrumento está muito empoeirado, a gente tira primeiro um pouquinho da poeira. Porque senão, no momento em que você colocar o extra móvel na flanela, a flanela vai ficar muito suja. E aí não é legal. Então é melhor você passar primeiro um pincelzinho de seda. Você passa aqui, olha, no headstock do violão, alguns chamam de cabeça, outros chamam de mão, né? Mas só você passar um pincelzinho aqui, olha, aí você tirou a poeira. Legal. Você faz a mesma coisa na escala, tá? Você pode fazer assim, olha. Na direção das cordas, tá? E o mesmo você vai fazer no cavalete, de forma leve, tá? Para que você não venha arranhar o instrumento. E você também pode fazer aqui embaixo do cavalete, olha. Aqui você já está tirando a poeira do instrumento. Bom, legal. Você pega aqui, olha, onde tem um captador. Caso o teu instrumento tenha um captador desse, um equalizador, você vai tirar a poeira aqui também. Até porque a poeira, ela atrapalha os contatos. Então é bom que você faça isso. Se você tiver... Se você tiver um captador desse, é importante que você pegue esse produto chamado contactmatic. Porque esse produto aqui, ele vai limpar o seu captador e ele vai evaporar na hora. Então ele não vai criar uma massa de poeira com óleo. Então é importante que você faça e dê um pouco desse jato aqui dentro. Depois que você fizer isso, você desliza um pouco o deslizante do seu potenciômetro e espera evaporar. Aqui você já fez a limpeza do seu potenciômetro. Caso do seu equalizador. Caso o seu equalizador tenha alguns barulhos, alguns ruídos, então você repete esse processo. Até ele deslizar sem ruído nenhum. Caso permaneça, talvez seja necessário você trocá-lo. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade. Então nós vamos pegar uma flanela. Nós vamos colocar um pouco de lustra móvel nessa flanela. É bom que você coloque na flanela, como eu estou fazendo aqui. E aí você faz isso. Você faz isso. Olha aqui. Para que, quando você passar, isso não possa ficar muito forte sobre a madeira. Então você vem passando assim em cima. Passa em cima do cavalete também. E quando você terminar de passar, passa entre as cordas, embaixo, no tampo. E quando você terminar de passar, logo após terminar de passar no tampo, você pega uma outra flanela seca e você passa a flanela também, para que ele não venha secar. Porque se ele secar, ele pode manchar o tampo, pode ficar marco, então você vai ter que passar novamente. Então é interessante que você passe o pano embebido de lustra móvel e logo após você venha passando uma flanela seca. Já temos o pano embebido de lustra móvel e já temos um tampo limpo. Vamos fazer aqui a mesma coisa nas laterais do violão. Não tenha medo de passar o lustra móvel e não vai estragar a madeira do seu violão. Existem alguns mitos sobre o produto de limpeza de instrumento. Mas a dica é, se você tiver alguma dúvida e preferir comprar os produtos da Dunlop, da Fender, da Gibson, da Steel Mac, fique à vontade. São bons produtos. Mas são mais caros que os produtos que eu estou usando. Esse produto aqui é barato, você encontra em qualquer mercado e vai funcionar da mesma forma que você estivesse usando os produtos da Dunlop, da Fender, da Gibson. E a economia que você vai ter vai ser uma economia boa. Porque o custo-benefício desses materiais é muito maior do que o custo-benefício dos materiais de marca. Aqui nós estamos passando de novo uma flanela embebida de lustra móvel no braço, na parte traseira. E vamos passar a flanela seca novamente. Note que todo o material líquido que nós estamos passando no instrumento, ele não está permanecendo no instrumento de forma a penetrar na madeira, porque logo após passá-lo, nós estamos eliminando-o com uma flanela seca. E isso é muito importante. Para limparmos no braço do zelão, talvez seja necessário a gente colocar alguma coisa por baixo. Ou então, a gente pode fazer o seguinte, de uma forma simples também. Puxe as suas cordas para o lado e você vai passar o lustra móvel na escala. Depois que você passar, a madeira da escala é uma madeira muito resistente. Até porque, se ela não tivesse essa resistência, seria uma madeira fácil de limpear. É necessário que ela tenha essa resistência para suportar a tensão das cordas que estão sobre elas. Vocês estão vendo como é simples a limpeza de um instrumento? Simples. Prático. Vocês estão vendo os materiais que eu estou usando? São materiais baratos. Bem baratos. A partir de agora, você sabe que você pode usar materiais baratos para a limpeza do seu violão. Mas tome cuidado. Você não vai entornar o material sobre um instrumento porque a madeira é sensível. Então, é necessário que você tenha uma flanela seca junto com uma flanela embebida de lustra móvel. E nós temos aqui um violão limpo e lindo novamente. E eu tenho certeza que com essa dica, o seu instrumento vai ficar tão bom quanto esse. Porque essa é uma forma simples de limpeza de um instrumento. Bom, gente, fica aqui a primeira dica de limpeza de um instrumento, tá? De um violão. Existem várias formas de limpeza de um instrumento. Essa é uma das formas que eu estou passando para vocês. Existem vários luthiers. E cada um tem a sua forma de limpeza de instrumento. Se você tiver algum amigo luthier e ele tem uma forma diferente da que eu apresentei para você, não quer dizer que ele ou eu esteja errado. É que cada um tem um jeito, mas a finalidade é a mesma. Se ficou alguma dúvida sobre os assuntos tratados aqui, nesta videoaula, escreva-nos. Nós teremos o imenso prazer em responder, na medida do possível. E eu vou estar esperando você na próxima aula. Porque na próxima aula nós estaremos tratando de um assunto semelhante a esse. Só que dessa vez nós estaremos ensinando a limpar a sua guitarra. Espero você lá. Até a próxima. Até a próxima.